O pessoal vota não, porque entende que, especificamente nessa medida provisória, recursos necessários para, inclusive, começar a tirar os nossos presídios e penitenciários da condição de masmorras medievais, eles não são sendo alocados adequadamente. A compreensiva até obsessão pela segurança aqui fora faz com que se alimente internamente, dentro dos presídios, a própria criminalidade. Parece ali que se criam escolas sempre inferiores do próprio crime. Daí o nosso voto não. Agora, nós entendemos também, concordando com o nosso líder, deputado Glauber, que o ideal seria essa CPI da FUNAI tão polêmica e radical.